Salve, salve, família! Eu sou o Fê. Eu sou o Vini. E nós somos irmãos do Leal. E no vídeo de hoje, família, o que vai ser, Vini? Cabei de acordar. Ó, rapaziada, no vídeo de hoje, a gente vai tentar convencer nossos pais pra gente morar sozinho com 15 anos. Ai, tá ligado? O pai vai ser tipo como? Vai ser várias ceboadas. Tem umas novinhas, festinhas... Assim mesmo que a gente não vai deixar, né, cara? Nossa, velho. Ó, rapaziada, a gente não vai morar sozinho, a gente vai morar com nossos irmãos, irmãos Bert, certo, rapaziadinha? É isso, né? Sozinho, sozinho não, mas... É, só que a gente vai ter que... E eles é praticamente morando sozinho. Porque eles não fazem nada. Posso falar? Zueira. Eu amo vocês. Meu Deus, meu irmão, a gente vai ter que secar a louça, o nosso bagulho. A gente tem que cuidar das nossas coisas, das nossas roupas, nosso quarto, certo, Vini? É. Só que a gente sempre vai morar, a gente vai morar pertinho. Então, tipo, 10, 15 minutinhos e a gente tá perto, entendeu? Então é isso. Só que daí a gente vai morar em outra casa, essas coisas, a gente vai continuar visitando aqui também. Deixa eu falar? Ótimo. Tipo, a gente vai... A gente vai... A gente fica... Vai gravar três dias, sei lá. Daí, a vez que gravar três dias, a gente vai ficar uns cinco dias de final de semana ali. É, hoje, a gente também pode passar a semana aqui nessa casa, a gente também. A gente vai morar com os dois, certo, Vini? É isso, rapaziada. Nossos pais foram caminhar. Daí a gente vai tentar fazer agora. A gente vai tentar conversar e filmar tudo pra vocês, certo, Vina? Mas eu não sei se vai deixar. Porque o Bruno e o Lucas já aceitaram. Mas a gente também vai morar aqui, rapaziada, gente. A gente vai passar também o tempo aqui. Então tomara que eles deixam, né, Vinha? Ai, vida do céu. Bora lá, vamos esperar eles chegarem. Vim, 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 vim. Chegaram, 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 chegaram. Vamos chegar lá. Chegaram? Vamos falar lá? E aí, bora, bora? O que a gente faz, rapaziada? A gente não sabe. A gente é uma reunião. É, você vai falar, viu? Roger, vamos conversar. Não tá precisando conversar, não? Não, sério. Parece que vai rir. Então o quê? Alguém. Ah, fala assim, ó. Não estou entendendo o meu irmão, rapaziada. O que a gente vai falar? A verdade, sempre. Daí a gente fala. Pode ser. Então vai lá. O cabelo de barra! E aí, como foi a caminhada? Vamos, que não foram? Hã? Que não foram? Ah, tava fazendo redação. São uns preguiçosos, mas vão ficar tudo velho. Eu tava dando 10 a 0, vocês. Ah, eu sei. Viu? Deixa eu falar. Os velhinhos. Falar. Tá bom, quem? Ah, eu e o que tava pensando, né, filho? É. Hã? Para, isso é um absurdo. Tá, a gente mora sozinho. Hã? Vivendo. Né, filho? Morou sozinho. O que que é? É. Vem morar sozinho? Eu e a mãe? Não, eu e o Vini. A gente já tem maturidade, já tem responsabilidade pra isso. Tem de quê? Ah, que gracíssimo. É piada? O que aconteceu? É piada? Tá vendo? É que era, a gente vai morar com o Brunho e com o Lucas, né? É. Mas nada a ver, cara. Os Brunho e o Lucas já são maiores, cara. Tem uma cama hoje, sabe? Uma cama hoje, sabe? Uma cama hoje. O quê? O quê? A gente tá fazendo muita coisa. Eu sei cozinhar. Eu cozinho muito melhor que o Roger. Hã? Cozinho muito melhor. Ué, por que que você não deixa? Eu tenho certeza que você... É imensa agora? Agora, a gente saiu meia hora pra caminhar. Mas faz tempo que a gente tá falando. É isso que o Bruno e o Lucas estão no seu vídeo, né, Fih? É. Não, é piada. Não, mas eles vão arrumar... A gente vai ter o nosso quarto. Dois filhos, vai criar? É, a gente vai ter nosso quarto lá também. Pô, a gente vai ficar continuando aqui também. A gente vai ficar lá e aqui. É. E daí vocês podem ir um dia lá dormir lá com a gente. Não, não. Tem que falar de ouvir agora, mãe. Você vai falar uma série? É. Você tem que falar direitinho comigo, cara. A resposta é não. É, mas daí é fato, né? A gente pode dormir lá também, às vezes. Tá, então vocês... Tá, vou falar com a mãe, tá. Amanhã, amanhã, amanhã. É a resposta também. Mas mãe, só pensa então, pode ser? Pensa, é, você tá bom. Tá, só pensa com o Raia, pode ser? Pode ter... Leve tempo que precisar. Leve tempo que precisar. Daqui a uns três anos. Posso passar três anos? Não, é... Amanhã. É, amanhã a gente vai usar a resposta, pode ser? Pera, tá bom, tá, tá bom. Amanhã, amanhã. Tá, amanhã a gente vai. Tchau, tchau, tchau. Não vou te sentir isso não, peraí. Vem, vem, vem. Vem, vem. Rapaziada, temos uma hambúrguerinha daqui, que o papai do Guilherme. Só pra gravar o rádio, pra ver se ele deixa eu demorar sozinho. Será que ele vai deixar? Ele tá na banheira, mas não é que sim. Rapaziada, nos agentes sortes, amanhã a gente vai saber a resposta, certo, filhinho? É. A gente vai... Será que vai dar bom? Não sei. Tá, vai te ligar aqui, rapaziada. Tá bom. Tchau. Rapaziada, o Guilherinho. Rapaziada, a gente acabou de almoçar, agora a gente vai ir pra sobremesa, a gente vai ver o que eles falavam. Felicidades, mãe, né? E agora a gente vai saber a resposta. Aê, Guilherinho, Jaqueline, a cor do uva, querido, tinhozinho, tô filmando. A cor do uva, querido, tinhozinho, tô filmando. Mãezinha do meu coração, olha quem temos pra você. Vocês são interesseiros, né? Aqui, ó. Feliz dia das novas. Salve, talve. Ficou me impor nessa... Da vlog, mas tá tudo bem. Foi? Vai ter umas novas aqui. Mas gostou, então? Tem, mas vocês estão, o nome é a Mira. Nossa. Ihhh, que isso? O nome é a Mira. Nós temos também. Mira de quê? Sabe o que a gente tá... Pode ser sim, pode ser não e pode ser... Você também tá na nossa Mira, né, tinho? Mira do amor. É isso. Jaqueline, vem aqui. O que você tá falando? Ó, já pensaram? Peraí que não vai poder morar. Não consegue confiar 15 minutos sem ligar. Mentira, hein? Tudo vai depender da tua atitude. Uou! Mãe, eu quero saber sim ou não? Não, não, pra mim. Hein, olha. Você tá com esses papos furados ainda? Sim. Ó, então eu vou fazer um acordo. Que agora eu sou mestre dos acordos. É... A gente pode, então, passar uns três dias lá e depois voltar, assim, cada semana, uns três, dois dias? Aí sim, vocês voltam, fica dois, três dias, voltam pra casa, gravam, voltam pra casa. É. Você vai ver não. Mas aí a gente dorme lá, às vezes? Pode, às vezes. Quando pode dormir lá, você vai ver. A mãe deixou? Depende do comportamento de vocês. E aí, mãe? Sim ou não? Não. Só que assim, você vai lá com o Bruno, com o Lucas, pra ver se você tá um... Tá, deixou. Vamos lá. Ah, meu rapaziada. Não vai ter tanto esse dia da semana, mas a gente vai poder, tipo, morar e ter uma essa pra... Então, a gente conseguiu. Esse dia não, a gente vai ter já. Semana que vem? Ou me sentem? Semana que vem? Ah, já bora, né? Então, rapaziada, foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai morar praticamente... Nossa, vai ser filmado muito mal. Então, filma aí. Filma aí. Caramba. Filma. Tô bravo? O meu irmão fica assim, ó. Ui, ui. Ó, rapaziada, esse foi o vídeo. Só pra finalizar aqui, ó. O finalzinho pra você. Tom, tom, ó, ó. Tom. Aí. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais a gente tentando convencer os nossos pais pra gente meio que morar lá na Manson Berti, certo, Vini? É. Nossa, que dandão, velho. É isso, né, Vinão? É isso. Beijos aí. Beijos. 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 Obrigado.